Olá! Está precisando de uma conta digital fácil de usar e que ainda vai te deixar um pouco mais longe das cobranças de taxas? Então, a Nuconta pode ser uma boa opção para você. Ela é 100% digital, por isso te livra das filas e de boa parte da burocracia imposta pelos bancos tradicionais. Além de permitir que você acompanhe a movimentação e o rendimento do seu dinheiro pelo aplicativo, a conta digital do Nubank tem outras vantagens muito legais. Por exemplo, você consegue fazer transferências ilimitadas e gratuitas para outros bancos sem pagar nada, via TED, via DOC, boleto e outras opções. Além disso, você pode contar com um cartão de débito para fazer as suas compras online e as operações físicas também, aquelas que a gente paga na maquininha. Como eu já disse, a conta digital do Nubank vai livrar você da maioria das tarifas. No entanto, caso você precise fazer um saque, você vai pagar uma taxa por isso, que atualmente é R$ 6,50. E olha que legal! Para solicitar sua conta digital Nubank, você não precisa ter um cartão de crédito Nubank. Realmente, a conta digital Nubank é muito acessível e tem uma análise de crédito simplificada. É claro que se você ainda não tem o cartão de crédito Nubank e queira solicitar, logo após abrir sua conta, você pode pedir a habilitação da função crédito, por dentro mesmo do aplicativo. E aí, ficou com alguma dúvida sobre a Nuconta? Pode perguntar para a gente aqui ou nas nossas redes sociais. E claro, se você precisar de informações sobre outros produtos financeiros, é só acompanhar a gente, forego.com e as nossas redes sociais também. Nós descomplicamos os bancos.